De hoje pra amanhã, de hoje pra amanhã eu não paga nada Não, não, vai pular pra mim e pular os namorados e não pular pra mim Olha lá Acertou de novo Vamos olhar aqui a latinha Isso eu vou tentar colocar na cozinha Vai mais perto, mais perto daqui, coloca ele mais perto Olha o cachorro latido Acertou, viu só Olha isso Cada um tem o peso, cada um tem o peso que tem Ô tio Guilherme O que é isso? O salame tava sentado na HD de plástico, sabe aquela branca ali? Ele sentiu assim, cri cri Olha aí Muita menina Boa! Boa! Boa!